Fala galera, o Edge aqui pra mais um vídeo e sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa querida série Reino dos Dragões, cara. Muito obrigado aí pelo feedback e, mano, me perdoem novamente aí, novamente, cara, porque eu tenho esse mau costume, né, cara, de começar uma série e não dar continuidade, tá? A mesma coisa no End World, mas o End World é um outro problema. Esse daqui, cara, eu tava um pouco... como é que eu posso dizer, cara? Desanimado. É, eu tava desanimado com essa série e não me pergunte o porquê, mas eu tava desanimado. É problema... problema meu, né, cara? É uma desgrama. Mas enfim, cara, nesse episódio nós vamos fazer algumas coisas super importantes, então desde já, deixa o seu like, se inscreve no canal, sempre trago vídeos diários de Manicraft pra vocês. Dessa força, cara, tamo pertinho, cara, no momento que eu tô gravando, falta menos de 50 inscritos para chegarmos a 80 mil, então se já chegamos, muito obrigado aí pela sua inscrição, você que tá assistindo aqui. Se não chegamos, se inscreve, cara, por favor, se inscreve. E se inscreve também pra gente chegar a 100 mil inscritos, é a nossa meta, é o meu sonho, então, por favor, me ajuda. Mas enfim, cara, bora fazer o nosso primeiro jeitinho de hoje. Basicamente, cara, eu não tô com muita coisa em mente, mas o que eu tô em mente é fazer o seguinte. Eu vou fazer uma farm de XP pra farmar muito XP pra botar essa armadura aqui totalmente full encantada com os maiores encantamentos aí do Manicraft. É basicamente isso. Então, ó, deixa o like, isso é muito importante, vai dar trabalho pra caramba, porque farm de XP não é fácil, tá ligado? Eu não vou, tipo, decorar nada nesse episódio, nem nada, tá ligado? Mas eu vou tá fazendo a minha farm de XP, certo? E eu já peguei alguns materiais, cara. Vocês podem ver que eu tô até com o meu inventário todo bagunçado. Esse alguma slime tava aqui no meu baú, pra quem não viu, né, cara, porque... Ah, o Ed tá usando criativo. Não, cara, eu não uso criativo, pelo amor de Deus. Enfim, eu sempre falo isso no episódio, né, cara, porque muita gente fica comentando que eu uso criativo e não, cara. Eu não uso criativo, eu não gosto de criativo, tá ligado? Ok, o que é que eu vou precisar agora, cara? Eu juro, cara, eu juro não, cara. Eu sei que... Eu tô falando tudo bugado, né? Eu sou meio burra. Mas é o seguinte, ó, eu sei que eu já separei aqui umas bagaças aqui que a gente vai precisar, né, cara. Areia, pistão aderente, pistão normal. Islâmina, eu vou precisar mais algo que eu vou precisar. Eu vou precisar de graveto pra tá fazendo umas tochas de redstone. Pra mim tá fazendo aí essa farmzinha. Fazer três tochas mesmo aqui. Tá safe. Preciso de bastante pedra pra tá construindo essa bagaça. Eu preciso também de água e também eu preciso de vidro, cara. Se possível, painel de vidro. Eu tenho bastante areia aqui, ó. Só não sei se eu tenho um vidro pra ir em algum... Aqui, eu tenho uns painel aqui. Falta só mais um painel, cara. Ficou faltando só mais um painel de vidro pra mim tá completando aqui o que eu queria fazer. Mas isso aí é tudo safe. É muito fácil de se fazer, cara. É só botar passar essa bagaça aqui, ó. E já foi. Beleza. Eu quero fazer isso tudo, cara. Porque eu quero tá enfrentando o dragão final, né, cara. Que é o Ender Dragon. Tipo, boladaço. Tá ligado? Eu quero enfrentar o Ender Dragon boladaço. Então, ó. Eu preciso aqui de mais... Eita, careca. Faltar mais alguns vridos aqui que eu buguei, tá ligado? Enfim, pra enfrentar o Ender Dragon, cara. Eu quero enfrentar aí, tipo... Mano, boladaço. Eu queria tá enfrentando também, mas... Obviamente, três dragões. Um de fogo e dois de gelo, cara. Eu quero enfrentar cinco dragões nessa série, como eu falei pra vocês. Então, a gente tem que dar continuidade. Olha, eu sei que eu... Eu não lembro se eu tenho mais diamante aqui, cara. Mas é bem provável que não. Eu vou pegar esse esmeraldo aqui. Vou procurar uma vila. E vou tá vendo se eu... Não, não tem como procurar diamante em vila, né, cara? Eu acho que tá ligando. Vila não troca diamante. Então, não faz nem sentido. Mas eu poderia ir na vila, cara. Ver se eu encontrar alguma espada encantada já, tá ligado? Com algum village. Pra tá me ajudando aí nessa jornada, né, velho? Eu queria pegar uma espada ou um machado de batalha, velho. Não sei se os villages trocam. Me digam aí no comentário se vocês sabem se os villages trocam essa bagaça. Mas beleza, cara. É bem simples de fazer, cara. Eu já fiz, inclusive, na minha série Survival. Caso você queira ver. Vai ter um link aqui na descrição te ensinando a fazer. É bem, tipo, simples, mas demora pra caramba. Então, é isso, né? Tá, uma coisa que eu tenho que fazer antes, cara. Que é muito essencial. Muito essencial mesmo. Que eu acho que eu gastei tudo, velho. Meu Deus, eu gastei meus ferros tudo. Então, não vai dar pra fazer. Meu Deus, cara. Eu sou muito burro. Beleza. Eu preciso aí de ferro pra tá fazendo funil. Certo? Preciso também de mais madeira. E também preciso, cara. A madeira eu tenho aqui, até. Eu preciso também de ferro. Basicamente isso. Preciso de ferro. Então, eu vou ter que dar aquela mineradinha, tá ligado? Tenho que dar aquela mineradinha de leves pra tá pegando mais ferro, cara. A gente vai precisar de ferro pra fazer bastante funil. Caraca, quase que eu caio aqui agora, velho. Dá um... Meu Deus. Ia me cagar todo aqui. Ih, hi. Mãe de propria. Beleza, bora catar uns ferro aqui, cara. Que é super importante. Como foi pra vocês, tem que fazer funil. E é isso, velho. Não, vocês não vão ficar com o time lapse agora não, cara. Já cansei de fazer time lapse nessa bagaça. Bem, algumas pessoas ficam me perguntando, cara. Em que versão eu tô jogando e um monte de coisa. E, cara, eu tô jogando nas versões oficiais, certo? O ADO, ele funciona na versão beta como na versão oficial. No momento, a gente saiu uma beta aí a 1.16, 1.20, 1.51. Mas eu não sei se tá funcionando nela. Então, tipo, eu recomendo vocês estarem jogando na versão oficial, tá bom? Eu tô na versão oficial 1.16.210 oficial no momento. Mas acredito que futuramente, né, cara. Caso atualize alguma versão oficial. Meu Deus, quase que morro aqui agora. É, vocês vão poder tá jogando tranquilamente, certo? E também lançou uma atualização desse ADO aqui recentemente. Então, caso você queira tá vendo aí, tá baixando. O link também do vídeo vai tá aqui na descrição que eu fiz. Explicando tudo pra vocês de como o ADO funciona e tudo de boa. Certo? Beleza, guys. Já catamos os ferros que nós precisávamos, né, velho? Bora atacar aqui, ó. Não, não tem carvão, né? Aí fica difícil, hein, gente, ó. Ah, tem um ferrinho aqui, ó. Legal. Beleza, já catamos os ferros que nós precisávamos. Eu vou tá dando uma dormida. E agora a gente vai tá procurando algumas vilas, cara. Porque eu preciso de dois... É... Duas... Defumadores, se eu não me engano, cara. Deixa eu pesquisar aqui essa bagaça. É assim, eu preciso de dois defumadores e até fácil... Na verdade é fácil de se fazer. Acho que eu não... Não sei, cara. Hum, interessante, cara. Encontramos aqui uma vilazinha no bioma de Taiga. Mas eu também sei que no bioma de Taiga tem um ninho de dragão de gelo, cara. Deixa eu dar uma voada por aqui, ver se eu acho. Sei lá. Achei, cara. Achei o ninho de dragão de gelo, cara. E esse é o dragão preto? Não, é azul, eu acho. Eu não sei se é preto ou azul, cara. É azul, velho. Ele é grandinho, tá ligado? Mas não é tão grande senão. Então a batalha com ele não vai ser tão difícil. Caraca do céu. Então já achamos aqui um dragão de gelo. É o que eu queria. Falta mais um dragão de gelo e falta mais um dragão de fogo. Se eu não me engano, eu não sei onde é que tem até um dragão de fogo, cara. Vem cá, pesadelo monstruoso. Desça aqui, seu vagabundo. Mano, pensa num bicho chato, velho. Esse pesadelo monstruoso é muito chato, velho, na moral. Vem cá, vagabundo. Pronto, agora eu peguei ele. Caraca, que bicho chato, velho, na moral. Ok, já voltamos. Caraca, eu não assinei esses ferros ainda, velho. Eu pensei que já tinha assado tudo. Meu irmão, muito horrível isso aqui. Beleza. Primeiro, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar mais pedra. Eu sei que eu tenho umas pedras aqui, velho. Aqui, ó. Tem umas pedras aqui. Tem umas aqui em cima. Tenho, beleza. Preciso de umas pedras pra fazer duas fornalhas. E com essas duas fornalhas, fazer dois defumadores. Ok. Depois disso, a gente precisa fazer urgentemente funil. E pra fazer funil, cara, a gente precisa aqui, no caso, fazer baú, né, velho. Fizemos aqui quatro baús. Precisamos aqui fazer mais três funils. Só que três funils não é o suficiente. A gente precisa de mais, velho. Eu acho que eu peguei até pouco ferro, talvez. É, bem provável que eu tenha pegado pouquíssimo ferro, guys. Eu pensei que daria, mas parece que não vai dar, não. Funil nós precisamos de quatro em cima. Dois entre o baú e as fornalhas. E dois, de novo, entre o baú e as fornalhas. Então, são quatro, seis, oito funils. Então, precisamos de oito funils, cara. Precisamos de fazer o quê? Pegar mais ferro. Vou procurar um lugarzinho aqui, cara, que a gente possa pegar mais ferro. Porque... Eita, será que aqui tenta um plano? Eita, será que aqui tenta um plano? E bem galera, terminamos já de pegar todos os materiais Eles estão todos aqui dentro, tá ligado? Só fica faltando mesmo a alavanca Então a gente tá com todos os materiais aqui dentro Como eu já falei agora pra vocês E eu vou fazer, cara, essa farmzinha de XP Bem aqui do lado mesmo, tá ligado? Eu só vou um pouco terra planificar ali Pra não ficar um negócio bem desorganizado Eu não vou tá decorando ela mesmo Eu só vou fazer mesmo pra a gente ter XP aí Pra tá fazendo as coisas, né velho? Então deixa eu dormir lá com essa bagaça aqui Eu vou tá pegando o máximo de XP que eu puder E daí velho, a gente vai e pega o XP nessa bagaça Ok velho, eu não vou ficar tipo fazendo um tutorialzinho Esse negocinho, tá ligado? Porque eu já fiz aqui no canal Quem quiser ver o link tá na descrição como eu já falei já Então é isso aí, tá ligado? Bora curtir logo essa bagaça Tchau! 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 Bem galera! Até onde eu sei, tá ligado? É para funcionar Só está faltando algumas coisinhas, cara Bem básicas Que é o seguinte ó Estão faltando carvão Que eu não tenho carvão dessa bagaça, ó Só tenho três carvões Aqui, cara Basicamente eu vou dar um testezinho aqui ó Simples Colocar um carvão aqui Vamos botar um carvão, cara Dividir meio a meio E agora, o que a gente tem que fazer é basicamente ligar essa alavanca Se ligar essa alavanca e começar a farmar, deu bom Se ligar e não deu certo, lascou, cara Pior que eu nem testei essa bagaça antes de fazer isso, cara Meu Deus, eu sou meio maluco, na moral Quer dizer, maluco eu sou Enfim, bora pra enrolação Liguei aqui Acho que deu alguma coisa errada, como sempre Deixa eu ver qual foi o totô que eu fiz aqui, velho Ah tá, eu descobri o motivo de ter dado errado, guys Eu esqueci Eu sou meio burro, mas tudo bem Aqui embaixo tem que estar tudo aberto, velho Tem que estar tudo aberto Se não estiver aberto, essa farm buga, tá? Então, pra quem já assistiu, sabe como é Eu vou até botar aqui uma pedrinha de novo, pra deixar bem organizado Mas ali embaixo tem que estar tudo aberto, senão buga a farm E a gente tem que fazer tudo de novo Inclusive dá até uma bugada aqui, ó A gente tem que fazer tudo de novo aqui, cara No caso, é só, no caso, a construção das coisas Eita, peraí Peraí, velho Tá dando errado de novo Vagabão Bora lá Agora é pra dar certo, cara Agora é pra dar certo Deixa eu ver aqui se vem alguma coisa aqui pra baixo, mano Já assaram aqui Eita, peraí Já sou até alga desidratada aqui, meu Deus Duas em cada lado Ah, sou duas, né? Já perdi meus carvões tudo, essa bagaça Meu Deus Eu vou em casa aqui buscar rapidinho um carvão, cara Rapidinho mesmo Cara, o bom dessa farm é que ela dá XP Ela dá bastante alga E dá bastante combustível, velho Pra quem não sabe O bloco de alga desidratada Ele se torna combustível aqui Então isso vai ser Muito bom pra gente Principalmente pra gente não ficar catando mais carvão toda hora, né? Vai ser Tá doido, né? No caso, tá carvão É chato para um caramba Tá aqui Depois eu vejo se eu decoro essa bagaça ou não Taca as algas ali em cima Aqui a gente coloca metade do carvão Aqui bota outra metade E bora tentar de novo, né? Griguei Bugou de novo Eu fiz alguma merda Ah, tá Eu tava pensando Cara, que foi que merda que eu fiz, cara? Mais uma coisinha eu fiz que deu merda Que é basicamente isso aqui, ó Essa tochinha aqui, velho É por isso que tava dando errado essa bagaça Por isso que tava dando errado, cara Ai, velho O Andy às vezes Eu não sei não, velho Eu sou meio doido da cabeça E, cara Essa é a nossa última chance Porque, tipo Minhas algas tão acabando, velho Ó Vou dois bloquinhos aqui em cada Agora vai dar certo No nome de Jesus vai dar certo essa bagaça agora Coloquei a tochinha que precisava colocar ali embaixo E agora sim Nós estamos farmando, velho Só uma coisinha, cara Que eu acho que é o que tá bugando nessa versão É tirar essa água daqui de cima, velho Geralmente, pra farm funcionar A gente precisa tá colocando água aqui em cima Só que pelo que eu vi, cara Nessa versão agora, oficial A gente tem que tirar essa água daqui de cima Porque aí Ela funciona, tá ligado Pelo que eu vi Bora ver aqui, ó Ligar de novo essa bagaça Liga E safe, cara Tá funcionando perfeitamente a farm ainda, mano Ainda bem Tá enchendo aqui Tá enchendo aqui A gente vai catando E vai fazendo blocos, né 9, 9, 18 A gente precisa de mais um bloco aqui, ó Beleza A gente vem aqui A gente pode fazer os blocos de água desidratada E com esses blocos a gente fazer aí O nosso Como é que eu posso dizer Os nossos combustíveis, né Mas não é o que a gente quer nesse exato momento O que a gente precisa agora, cara Basicamente É esperar isso aqui encher Pelo menos Dois Baús duplos e meio Pra tá conseguindo farmar Então, basicamente Eu vou tá aqui, né Velho Que nem um bobão Basicamente isso Aqui na frente Eita, pelo Quase que eu recebo agora Um tapa de um afogado Vou ficar agora aqui na frente, cara Esperando, né Isso aqui farmar Bastante Pra encher Dois baús duplos e meio Isso demora muito tempo Mas eu Vou tá fazendo aqui Essa bagaça, velho Vou tá fazendo a timelapse Não fiz timelapse Aqui, né, cara Então, primeira timelapse Do episódio Deixa o like Se inscreve no canal, cara Pra gente tá continuando com essa série Me ajuda aí Me motiva a gente tá continuando com essa série, cara Por favor Me cobra mesmo Fala, Wendy Sou vagabundo Cadê aquela série De dragão Wendy Cadê a série Me cobra mesmo, mano Pra mim gravar pra vocês Se não Ei, sortudo Pra mim gravar pra vocês, velho Ó o Midas aqui, ó O famoso Midas Do Jazz Ghost Enfim Tá enchendo aqui, ó Tá enchendo uns funis agora Todos os funis Estão enchendo aqui Depois que Os dois funis Eles encherem Vai encher aqui o baú duplo E aí sim Começa a brincadeira De a gente esperar Para um caramba, velho Então Mano Vai ser doideira demais Dê de zap Perce o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho E bora pra Time Lapse Mostrar pra vocês Como é que vai funcionar Essa bagaça Tchau 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 Em vez de XP, meu Deus, tô até gaguejando De tão cansado que eu tô E agora, neste exato momento Nós vamos ali, cara, encantar essa armadura Zaça de dragão, velho Então desde já, deixa o seu like É muito importante o seu apoio Se inscreve no canal, ativa o sininho, cara É muito importante também, sempre trago vídeos diários De Minecraft pra vocês Ajuda nós aí, cara E no momento que eu tô gravando aqui, cara, a gente acabou de bater 80 mil inscritos, velho Então muito obrigado mesmo Pelo seu apoio, pelo seu carinho Por a gente ter chegado a 80 mil inscritos A nossa meta é 100 mil Inscritos, tá ligado A gente tá chegando lá, velho Então por favor, ajuda a nós, velho Você vagabundo Tem que descer daí, velho Bora lá, velho, bora encantar aqui O nosso setzinho de armadura Isso aqui dá, olha, proteção 3, proteção contra explosões Proteção 3, cara, ainda vem com Afinidade com água, safe Proteção contra explosões, 4 Isso é ótimo, contra fogo, 2 Cara, eu não sei se eu pego Contração contra fogo ou explosões Vou pegar outra explosões, cara Beleza Proteção contra explosões Contra projéteis, inquebrável e proteção contra fogo Contra projéteis Tá, veio mó bosta, velho Passos profundos e espinhos e proteção contra explosões Bora pegar passos profundos e proteção inquebrável, 3 Ótimo Eu vou tá pegando aqui, cara Fazendo uns livros Eu não sei nem se eu tenho material pra fazer livro Pra tá fazendo aí, cara E ver se eu consigo pegar um encantamento de queda de pena, velho Ah, proteção contra fogo Mas eu acho que não dá pra colocar mais nenhuma, não, velho Ah, dá pra colocar na botinha, cara Dá pra colocar na botinha aqui, ó Proteção contra fogo, tá ligado? Ah, não dá Ué Ah, já tem proteção Eu não vi o proteção ali, não, velho Contra projéteis Não dá, não dá E não dá também Proteção contra fogo Ficou paia, né? Mas com essa armadura Ela é já forte contra fogo, né, cara? Então tá bem de boa Tá Enquanto eu não tenho um cana-de-açúcar Nem material nenhum pra fazer livro, né, velho Não tem nada aqui nessa bagaça Bora ver o arco que a gente tem aqui, ó Tem em quebrava força 3 Opa Força 3 Isso é muito interessante Eu queria uma infinidade, velho Chama 1 Caraca, velho Chama 1 em quebrava Vou botar em quebrava Em quebrava impacto, velho Que bosta, velho Em quebrava 3 Acho que só vai ter em quebrava 3, né, velho Caraca Fiz uma merda aqui, velho Beleza, galera Já tamo voltando aqui pra casa Vamos pegar mais cana, né Procurar cana, né, velho Porque Tem que fazer uns livros Não tem como ficar sem fazer livro, né, velho Tá pra eu Deu uma velocidade braba aqui Misericórdia Tá, cadê? Eu preciso Ah, eu preciso de couro Legal Eu não tenho couro nenhum aqui, velho Meu Deus Ah, eu tenho Glória a Deus, velho Glória a Deus Aqui, ó Papel 9 livros Dá pra fazer Não dá pra fazer mais papel, né, cara Essas canas eu vou deixar aqui pra Pra crescer Se por acaso der bom Elas crescem aí Ah Mano Como assim, cara? Mano O que é que tu tá fazendo aqui, meu irmão? Cadê A sua torre Eita, eu tô sem Caraca, eu tô sem minha armadura, velho Deixa eu botar logo ela aqui, velho Porque Meu Deus Mano Como é que um pillage Aparece aqui, velho Mas é de boa Beleza Bora utilizar os livros aqui E ver se vem alguma coisa de interessante, né Meu Deus Doce Lápis Lazuli também Repulsão Afiação Inquebrável Vou pegar repulsão aqui Bora ver se a gente consegue Proteção contra fogo Ruína dos Artrópodes E eficiência Força Tris também Ótimo, cara Caraca Acabou o meu negócio Queda de pina, velho O que é que a gente precisa? Lápis Lazuli Falta Lápis Lazuli Meu Deus Meu Deus Será que a gente tem Lápis Lazuli Aqui, velho Mano Quando não falta uma coisa Falta outra Tá ligado? Quando não falta uma coisa Falta outra Isso é um azar Desgramado É Bora catar aqui Mais Essa bagaça De Lápis Lazuli Velho Mano Pensa num lugar Pra spawnar slime Aqui, velho Aqui é um lugarzinho Ótimo pra spawnar slime Beleza, guys Deixa eu subir aqui Safe Conseguimos aqui Trinta e sete Lápis Lazuli Bora lá Ver se isso aqui Ajuda a gente A Encantar Encontrar alguns encantamentos melhores Queda de pina Eu já encontrei aqui Então isso vai ajudar bastante Pra gente não cair de uma altura Bem alta e morrer Então aqui, ó Queda de pina E pronto Só que tem explosões Ótimo O pessoal que tá projéteis Empalamento Encontra projéteis Caraca, velho Não veio nenhum Infinidade, velho Eu não sei se é um azar Que eu tô tenham Tá ligado Mas é um azar Que misericórdia Enquebrava o três Enquebrava o dois Enquebrava o um É, velho Eu acho que vou ter que pegar mais XP ali Vem Beleza Pegamos aqui mais alguns XP Tamo com quarenta nessa bagaça Agora ver se a gente consegue pegar Uma infinidade, velho Com força três, cara Seria... Mano Perfeito, tá ligado Perfeito Bora lá Enquebrava o três Chama um E força três O melhor arco que a gente tem até o momento E... Infinidade Caraca, mano Conseguimos, velho Caraca do céu Melhor coisa do mundo, velho Respiração Afinidade com água Próxima coisa projéteis Peguei a respiração Tiro múltiplo E isca Ok Espinhos Ótimo Condição por explosões Queda de pena Já tô queda de pena já quatro Se eu não me engano E último livro Espinhos dois Inspiração e eficiência Bora pegar espinhos dois aqui A gente faz um espinho três E coloca nessa bagaça Caraca, velho Deu muito bom Deu muito bom essa bagaça, ó Espinhos dois Espinhos três Meu Deus Quebrou, meu Deus Ah, não, velho Tudo tá tudo errado nessa venda, velho Beleza, galera Já pegamos aqui ferro Mano Peguei quanto aqui, cara Peguei vinte e nove ferros, velho Eu tenho que ser o suficiente Nessa merda, velho Porque toda hora Tá faltando uma coisa, velho Se é doido Parece que é um azar Tá ligado Que a gente tá tendo hoje Que misericórdia, velho Meu Deus Tomei dano de que, gente Não caí, não Bora lá Cadê, cadê Tem que botar os ferros Passar, né, velho Cadê Tem carvão aqui Beleza Agora dá pra gente fazer Já a bigorna Ótimo Bigorna aqui de novo Ó Bora atirar Nossa armadura De um verde Que a gente vai poder colocar nela Vai ficar tudo bonitinho Cadê queda de pena, velho Deixa eu ver aqui, ó Queda de pena Queda de pena 4 Cadê Bora botar aqui Na nossa Aqui, ó Queda de pena 4 Contro, proteção Meu Deus Já tamo com 2 XP só, velho 3 Cara, eu acho que tá bom, velho Eu vou farmando XP aí E próximo episódio A gente consegue aí, velho Tá Sei lá, velho Encantando melhor aí Botando todos os encantamentos Que a gente quer Nessa nossa armadura, velho Primeira armadura aí De dragão Encantada Fizemos Nessa bagaça, velho Ficou mó diferente Então essa armadura aqui Encantadaça, velho Então, ó Deixa eu só tacar fora aqui, ó Você, você Eu quero você Aqui Isso aqui eu vou precisar Esse machado de batalha, né Vou precisar de uma flecha Ou duas aqui, ó Deixa duas flechas aqui Estamos literalmente Prontos e preparados Para enfrentarmos O nosso segundo dragão Na nossa série, mano Próximo episódio Não vamos estar enfrentando Então não Percam de jeito nenhum Deixa o like Se inscreve no canal Ative o sininho E compartilha pra todos os seus amigos E é isso aí, cara Muito obrigado pelo apoio de vocês Muito obrigado pelos 80 mil inscritos É nóis Até o próximo vídeo Beijo no coração Falou E fui Tchau 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 Tchau